Maratona phrasal verbs continuando com o adverbio out Também pode ser usado como preposição, verbo, etc Porém, vendo como adverbio out, como ele se relaciona com os phrasal verbs Como eles formam os phrasal verbs Já vimos eles adquirindo a forma de verbos que dão ideia de movimento Já vimos eles adquirindo uma forma diferente para cada verbo Transformando completamente os verbos como vimos no último vídeo Agora nesse vídeo vamos ver a sua relação com luz ou a ausência dela A relação com luz, por exemplo, não brilhar, não acender Sempre o contrário de luz pode ser relacionado a out, ok, guys? So, go out, for example The lights went out The lights went out last night As luzes se apagaram ontem à noite Put out a fire Apagaram fogo The firefighters put out a fire in the apartment Os bombeiros apagaram fogo no apartamento Turn out the light Turn out the light Please turn out the light when you leave the room Por favor, apaguem as luzes quando for sair da sala And blow out Blow out Blow out Blow out a candle Blow out a fire So, he blew out his birthday party Birthday cake candles Ele apagou as suas velas de aniversário De bolo de aniversário Guys, stay tuned for more Fiquem atentos Vamos continuar falando sobre out E sua relação com phrasal verbs Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you